oi vamos passear então vamos passear quero convidar vocês pra ir comigo e acompanhar numa num passeio bem show bem colorido bem lindo bem primavera vamos visitar a santa flor eu sei que eu acho e me corrijam mas eu acho que em são paulo em olambra acho que deve ser em são paulo tem a feira das flores agora né e aqui temos a santa flor que é na cidade de santa clara e a cidade das flores aqui é bem perto da minha casa e eu não posso perder sou obrigado e lá meu deus do céu tô assim eu tava só pela hora que ia chegar é a data da santa flor e chegou e vamos pra lá bora comigo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 E aí Voltando então, para apresentar para vocês as plantinhas e a surpresinha no final. E assim, ó gente, essas são as plantinhas que nós conseguimos comprar. Tinha coisas maravilhosas lá. Uma mais linda que a outra. Tudo que a gente queria comprar a gente encontrava lá. Mas eu peguei mudas pequenas, porque a gente está gastando muito com material de construção ainda aqui em casa. E as flores, então, eu vou sempre comprando aos poucos, né? Eu sou bem controlada com as minhas compras. Não sei a identificação de nenhuma, porque vieram sem identificação, né? Mas eu vou visitar os canais da Betina Plantas, que sempre me segue. E eu estou indo lá. Eu sei que ela entende a Miriam do canal Cactus e Suculentas. Também é uma entendedora de plantas. Sabe o nome de variedade infinita, né? E eu acho que eu vou fazer uma visita para elas para descobrir o nome das minhas plantinhas. Que eu não faço menor ideia. Essa aqui, eu sei que eles me disseram que é tostão. Agora, eu não sei se é verdade, né? Essa aqui é muito linda. É uma pendente. Eu acho que essa também é pendente. Eu acho que elas vão ficar maravilhosas quando ficarem grandes, né? Então, eu estou bem feliz. E tem um negócio bem legal escrito aqui, ó. Quem planta amor, colhe felicidade. Olha que lindo. 99% das embalagens tinham essas mensagens. Eu achei, assim, muito show. Uma feira muito bem organizada. Muito acolhedora. Super recomendo, então. Uma vez por ano tem essa feira na cidade de Santa Clara do Sul. Pertinho aqui da nossa casa, da nossa cidade. Que é a estrela, né? E agora, como eu falei para vocês que tinha surpresinha no final do vídeo. Estamos recebendo visita. É uma visita muito especial. Minha mãe. Diz aí, mãe. Diz aí. Pode dizer oi, Pertarinho. Oi. Como é que você está, pessoal? Como é que está? Essa é a minha mãe. É a mentora. A mãe é a mentora. O pai foi um sábio na nossa vida. O pai foi uma pessoa que ensinou muita coisa para nós. Uma pessoa guerreira. Uma pessoa trabalhadora. E deixou um legado muito importante na nossa vida. Mas ele já está lá em cima, sentadinho junto com o pai maior. E a mãe está aqui com nós ainda, né? E como eu falo em vários vídeos. A mãe. Eu aprendi isso com a mãe. Muitas dicas que eu dou para vocês. Eu cito o nome da mãe. Isso aqui foi a minha mãe que ensinou. Então, assim. Eu estou sempre. Quase todos os vídeos. Se eu não falo o nome dela, eu penso nela. Sabe? Então, eu tenho uma emoção muito grande. E uma felicidade muito grande de ter a mãe por perto ainda. Estou emocionada. Estou chorando, né? Mas eu amo essa figurinha aqui. Eu amo de paixão essa figurinha aqui. Né? Então, tá. Essa é a minha mãe. Está muito bonita ainda, né? Muito cheia de vida. Né, mãe? Sim. Sim. Eu me cuido para ficar sempre legal. Ó, que bom. Uma diquinha aí para quem está chegando lá nos 83. 83. Né? Então, assim. Uma diquinha. Se cuide para ter uma vida saudável e sempre feliz. A mãe está sempre feliz. Então, gente. Muito obrigada pela companhia. Desculpe a minha emoção aí. Mas é muito bom a gente ter uma mãe por perto ainda, né? E cuide bem da sua. Quem tiver a sua junto com vocês ainda. Fiquem sempre com a gente. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo que é amanhã. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto